Fugindo da morte O meu corpo ateu e chama-se Então por onde ele se esconde E não se esqueça, nunca diga o meu nome E para anunciar, meu eu sou E aonde eu estou Leve do meu sangue, abandone o seu sonho A nossa humanidade E se torne um demônio Anos passaram esperando algum O único supera-se a luz Anos passaram e no total nenhum Segui vivendo minha vida como a noite conduz Mas naquele dia eu encontrei alguém Sedento por poder Um caçador com uma marca na testa Não me diga que Um demônio você quer ser Essa bagagem testeira a morrer tão cedo Entendo quando diz que sua vida não acabou Discordado irmão Muito bem seja assim mesmo Esse dia nasceu Kokushibo Um tempo se passou E eu encontrei alguém Não Sentia ameaça Sabe do das afeição E era poderoso e lutava como ninguém Parecia que botava o sol em suas mãos Seu tempo acabou Seu tempo acabou E o meu ainda não Então Então Kokushibo Mate todos com essa respiração Um massacre de 1007 pessoas Chego no local e procuro o demônio culpado Oferece homem mas que surpresa boa Não acredito que foi um humano responsável Não acredito que foi um humano responsável Com a sua humanidade Que aceite esse poder de vez Você não será mais fraco E assim nasceu a casa O lua superior Três Tanto tempo escondido E o garoto me rush Eu reconheço o brinco Tá na hora da caça Matem o garoto e sua irmã oní Nem um deles Podem chegar até mim Eles me ferem hoje Eu fraco demais Já passou do palmeiro Te amará a todos A parte de hoje São os principais Então não me desapontem de novo Vindade e Vildaro Morreram lua de superiocês Convocando esse castelo Não acredito da vez Eu não tolero Seremos mais certeiros Seremos mais certeiros Seremos mais certeiros Yogo Rantengo Raviela dos ferreiros Nessa batalha eu sinto tudo E nem prol Nezuko Camado Alcançou o sol Mudança de planos Eu quero a Onir Eu a devorarei Tá na hora de agir Líder dos caçadores É a mais fraca preso Em uma armadilha Não vi dessa maneira Segue o castelo infinito Para a batalha final E eu não irei parar Até ter meu poder Tô Tomar um castelo Em direitos a subvencer Vamos lutar a sério Aguenta até o sol nascer Pega a pinta em minha cabeça Mas não adianta nada Eu sou o rei Não se esqueça Nada Me mata Danjiro está com meu sangue Pra que a corpira morrer E trofei eu quanto antes Tentei me vencer Mas cara do que não aguentam lá Até o sol da manhã Vocês não vencerão Que tanto sentimos lá Pé desfarelada Muito amor pra nada Pilares sem sustento E uma copa Invenenada Danjiro cê tá horrível Convenha Eu não sei mais Quem de nós é o demônio Você é em doze na ele Ei, o cançador descansado Ei, usem então seus poderes Ei, sem ter um tempo parado O que vou fazer? Me diga o que vou fazer? Agora que o corpo de Danjiro foi tomado Ei, volta por onde eles descontam Que querer irá Se querer passar um lugar Nunca diga o meu nome Eu sei lá Que a sua 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 E aonde eu estou Bebe do meu sangue Apontone o seu sonho A sua humanidade E se torne um demônio